Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o TheHopest, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vou te convidar a participar das nossas lives na Twitch, na TheLive e na Trovo, beleza? Você pode escolher uma das três aqui, eu estou todos os dias ao vivo, partindo às 18h até às 23h, show de bola? Gente, seguinte, com a nova atualização aqui, tem bastante coisa pra falar pra vocês, eu vou dividir isso aí em alguns vídeos, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre Aya, vou colocar aqui pra vocês o que seria Aya. Aya, vamos lá gente, Aya, essa gotinha azul aqui, vou botar pra vocês aqui, ó, tô vendo aqui, ó, plasma bruto de memória, memória Zoroquim, a forja da Várzea pode consumir Aya para criar relíquias do Void. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar Aya por relíquias, show de bola? Então aonde farmar e como trocar? Seguinte, primeira coisa que eu vou te mostrar pra vocês, aonde farmar? A princípio, eu joguei um pouquinho ontem, e não mudou muita coisa com relação ao ano passado, então o que a gente vai fazer aqui? Um dos melhores lugares, se eu achar um outro lugar, eu volto a fazer um vídeo pra vocês, tá? Mas um dos melhores lugares pra farmar Aya está em Vênus, tá? E Deimos. O que você vai fazer aqui, ó? Vamos lá, a gente vai lá em Fortuna, tá? Vou mostrar primeiro aqui como você vai farmar. Eu gosto mais de farmar em Fortuna do que em Deimos, tá? Mas tem gente que tem mais sorte em Deimos, outros tem mais sorte em Fortuna. Até insetos também dá pra pegar, tá, gente? Mas aí é um fator sorte. Vou apertar esse aqui, viagem rápida, vamos colocar aí o Dico, beleza? Não é o Dico, gente? Tem as nossas caçadinhas, né? Recompensa. E vou ver aqui em Contratos. Se você passar o mouse aqui, ó, tá? Você pode perceber que agora, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Se você vir nessa missãozinha, olha aqui, ó, Aya. Lá aqui no cantinho, tá vendo? Aya. É raro, certo? Mas se você clicar em Verso no mouse, você tem o quê? Três, seis, nove opções, né? Chances de cair. Bastante, né? Bastante. Se você vir na segunda missão, você vê que Aya já ficou incomum. Tá vendo? No Drops dele, ele já não é mais dourado. É prata. Cliquei em Verso no mouse, mas temos ainda quantas? Nove possibilidades, tá vendo, ó? O que acontece? Na missão, você tem nove possibilidades de cair. Entre elas, Aya, certo? Vamos ver nessa missãozinha aqui, ó. Nessa missãozinha aqui, ó. Opa, já caiu menos um, tá vendo? Olha lá. A gente tem aqui, três, seis, sete, oito possibilidades. Entre elas, Aya. Então, quanto mais alta a missão, tá vendo? Sete, sete possibilidades aqui, ó. Certo? Só que você vai perceber que o máximo, né? É sempre comum, tá vendo, ó. Sempre o Drop. Aqui é o mais difícil, que é dourado. E aí vai, vai, vai. Essa missão aqui, em específico, tá vendo aqui, ó. Certo? Que tem... Que é o inimigo mais forte. Quanto para a 60? Você tem quantas? Seis possibilidades. Tá vendo? Então, é muito mais fácil você vir aqui e formar. Ó. Fica ciente, gente. Tá vendo aqui, ó. Tem uma rotação de horário isso aqui, tá? Você pode vir aqui nessa mesma missão, ser outra missão e ter sete possibilidades, tá? Se tiver sete possibilidades, você faz o quê? Vamos lá para a Deimos. Tá? Vou apertar essa aqui de novo. Vou sair aqui, ó. Vamos lá. Eu vou lá para a Deimos. Também fortuna e insetos também tem, tá, gente? Mas eu, particularmente, achei mais prático fazer fortuna e Deimos. Mas aproveita você também e vai insetos, tá? E upa o seu sindicato no máximo. Beleza? Vamos aqui agora para a Deimos. Vamos ver com a nossa... Deimos sempre tem umas missãozinhas de cem, tá? De seis. Aqui, vamos na cada list. A gente vai falar com um NPC chamado Mãe. Tá? Então, a nossa Mãezinha aqui. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que tem só sete possibilidades em fortuna, eu dou uma corridinha aqui em Deimos e vejo se tem missãozinha só com seis, porque fica mais prático. A Zaya, gente, presta atenção. As Zaya também caem em outros lugares também, tá, gente? Eu estou tentando fazer umas missões de sobrevivência do aço e fazer uma conta aí para ver se vale a pena, tá? A princípio, no ano passado, não valia muito a pena fazer isso, tá? Ó, eu não apertei a ESC, viagem rápida. Eu vou falar com a nossa Mãezinha aqui. Recompensas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mesmo esqueminha, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, nesse caso aqui, ó. A AIA já é um drop prata, tá vendo? Aqui tem nove. Tem cintilante também, tá? Aproveita e você já vai formar um Chacu também, tá, gente? Aqui, ó. Aqui também continua nove possibilidades, tá vendo? Então, você percebeu como lá em Fortuna, aqui também tem esse lance aqui, tá? Mais alta missão, tá? Menos, ó. Aqui tem seis. Nesse caso aqui, tá? Vale a pena aqui fazer tanto Demos quanto Fortuna, tá? Que tem seis possibilidades. Tem pessoas que têm mais chances de pegar Aias aqui. Outros têm mais chances. É aleatório, tá? Então, aí fica isso. Bom, feito isso, você juntou suas Aias, o que você vai fazer? Agora, vamos lá fazer a nossa troca de Aias, tá? Vou apertar ESC aqui, ó. Vou sair daquela lista. Então, você entendeu essa parte, né? Tu vem aqui, escolha a missãozinha, vai fazendo lá. O bom que você vai conseguir upar Cetos de Fortuna, tá? O legal de Demo, gente, vocês perceberam lá que tá aquela missãozinha? Você vai ganhar mil de Endo. Então, se você tá precisando de Endo aí, rapaz, cola lá que você vai ganhar uns Endos, tá? Chegou aqui, ó. Na sua nave. Vamos falar com o Bazar da Maru? Você vem aqui, ó. Um alertinha, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Vamos falar lá no Bazar da Maru que tem um NPC. Vamos trocar a nossa Aia por ele, beleza? Por uma relíquia, né? Vamos lá. E assim, essa rotação agora, antigamente, gente, quando veio as Aias, ficou uma semana e trocava. Então, tinha um monte de coisa pra trocar e foi por semana, entendeu? Então, a gente formou igual louco. Agora, como isso aqui é uma coisa fixa, então não fique desesperado, não. Porque você vai ter um mês, tá? Tem um mês pra próxima rotação. Então, dá pra você farmar. Você vai perceber que vai cair muita Aia nas missões, tá? Então, não entre em desespero, não. Que é de boa. Tá, chegou aqui. Tá vendo? Nossa, nossa, a Maru tá aqui. Nossa, eu ia precisar de um cantinho lá. Tá, fixo. Na verdade, ele não saiu, né? Agora, só voltou essa parte das recompensas ali. Ó, chegou aqui. Tá, vamos falar com a Várzia, certo? Vamos ver. Aqui tem as histórias, se você quiser ler. E ouvir as historinhas. Mas vamos ver as mercadorias. O que acontece, gente? Ó, a gente tem agora, né? Isso aqui vai ficar durante um mês, tá? Nesse um mês, a gente tem o quê? A gente tem o nosso Equinox e nosso Ukong, tá? Tá vendo que tem aqui esse azulzinho aqui, ó? Diferente do restante, tá? Ó, tá vendo que tem azul. Aqui são Aias, Aias, Aias e Aias. Tá vendo? Tem um símbolozinho azul. Diferente daqui, gente, ó. Aqui é por dinheiro, tá? Você tem que comprar pacote. É din-din. Se você tiver o Nien sobrante, você vem aqui, ó. Tá? E eu confesso que acho meio caro isso aqui, tá? Porque não é barato as 10 Aias. Você vê assim, ah, só 10 Aias Regias, né? Mas é carinho. O bom que vem algumas coisinhas aqui, né? Vem pelagem, né? Vem aqui umas cores, tá vendo? Vem umas coisinhas aí, tá vendo? Vem bastante coisa, tá? E isso aqui é carinho, né, meu amigo? Um pacotinho aqui não é barato não, tá? Nós, que é cobrinho. A gente vai fazer o quê? Farmar Aias e trocar o quê? Bom, como você vai fazer com o Sigurd Framing? Tem os Equinox e temos o Kong. Você vai ter que pegar as relíquias, tá? O que eu aconselho você a fazer? Farma as Aias, compra a relíquia, junta os amigos e abre conjunto, tá? Porque é muito melhor do que só você abrir e a chance de vir não é chato. É bem chatinha, tá? Ó, temos uma Lit N3, Lit S13, Meso W2, Neo Z9, E3 e Axe T9, tá? Então nessa daqui, ó, caiu o quê nessa parte aqui? Vamos lá, que é inverso. Opa, não tem inverso? Tá, nessa aqui, ó, a gente tem aqui, ó, com relação, ó, sem falar, também tem as armas, tá, gente? Tem as armas, tá? Beleza? Tem as armas, então vamos lá. Aqui vem a Fang, né, Alex, Stradavar, e aqui vem a parte do Kong, que é o chassis, diagrama, tá vendo? Nessa outra relíquia aqui, né, vem o Kong, o neurovisor, e a Kinox, diagrama, tá vendo? Ah, e aqui, ó, ela vem tanto o Kong quanto o Kinox. Nessa aqui só vem o Kong, certo? Na Meso temos, não só tem armas, certo? Ah não, tem um douradinho ali, o Kong ali embaixo, que ela tá falando em cima da palavra aí. Filha, tá bom, dá uma pausa aí, olha, tá vendo? Aqui tem o Kong também, tá? Aqui tem o Kinox e tem o Kong, certo? Aqui temos o diagrama do Kinox. É, rapaz, tu tá perdido, hein? E o Kinox também, tá? Então, o que você vai ter que comprar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis relíquias você vai ter que comprar. Pra conseguir tá montando tanto o seu Kinox quanto o seu Kinox. Eu aconselho, vocês e seus amigos, tá? Você vai precisar aí, pra pegar tudo, Se você conseguir pegar dez de cada uma, Se você pegar dez de cada uma aqui, certo? São sessenta as regias. Não é difícil, tá? Se você jogar, se você for tryhardar aí, Você vai pegar sessenta relíquias regias num dia. Eu já fiz isso daí, já. Então num dia, se for muito louco que você e seus amigos juntar aí, E formar cada um sessenta, Vocês conseguem tudo isso aqui, tá? É dificilmente vocês... Ah, não esquece vocês também, gente. Colocar traço de Void, tá? No máximo aqui. Porque tem alguns que são dourados, tá? Então, você vai ter que formar isso aqui. Juntos, amigos. Se precisar de apoio, gente, Entra no nosso... Nossa live. E aí tem um discordzinho, aí você junta os amigos. Beleza? Então, Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte aí. E esse é o nosso farmzinho aqui, Das nossas... Ah, também se você quiser ver também, gente. Eu tenho isso aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu mais um detalhezinho pra vocês aqui, ó. Você pode consultar essas relíquias aqui, Lá na sua nave também, tá? Eu marquei aqui no caderninho, na colinha aqui, Quais são as relíquias, tá? Então, você pode vir aqui, Na sua nave, E você vai perceber o seguinte, ó. Porque o senhor vai perguntar, Mas daí as relíquias caem? Não cai relíquias, ó. Você quer ver, ó. Vou colocar o universo aqui. Vou procurar aqui em relíquias, Tá vendo? Aqui no cantinho. E vou colocar aqui... Vou colocar equinox. Ó. Equinox. 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 Certo? Olha lá. Tá vendo? Eu tô na minha conta, Mas se é a 10, tá? Então, você vai perceber aqui, ó. Vamos pegar aqui a Lich N13. Lich N13. Cadê? Lich... Aqui, ó. Lich... Ah, não. S13, desculpa. Lich S13. Se eu clicar nela aqui, ó. Ó. Essa relíquia está no Prime Vault. Não cai. O que acontece? Em algumas missões, Em vez de cair relíquias, Tá? Isso com relação ao ano passado. Eu não sei se esse ano vai ser igual. Mas eu acho que não mudaram isso. Quando você estiver farmando, Você vai perceber que se você tiver que fazer uma missãozinha De sobrevivência, De escavação, Missão longa, Tem a chance de cair, De vir as aias. Tá? E... Ou fazer ali, Nas caçadinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu, fora aquelas caçadinhas de Fortuna e... E Deimos, E vou ficar olhando aqui, Nas meus alertas, tá? E vou ver se tem missõezinhas, Tipo defesa, Sobevivência, Tá vendo? Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou fazer o que? Eu vou estar, Deixe-me fazer no modo aço aqui, Tá? Eu deixo no aço, Por que? No aço, Tá? Cadê a sobrevivência? Seis finais, Sobevivência, Extermínio, Extermínio, Defesa, Oxe, Tinha a sobrevivência aqui? Uai, 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 uai. Ah, tá, Eu não liberei o planeta, É verdade. Eu não liberei todos os planetas, É verdade. Deixa eu voltar aqui, Tá? Então, o que eu vou fazer? Não nessa conta aqui, né? Na conta principal, O que eu faria? No meu caso, Eu deixaria no modo aço, Certo? Eu iria abrir relíquia, Eu iria farmar aias, Que a chance vai ser menor, Eu sei, E também, Estaria farmando a essência de aço, Uma única missão, Aí eu acho, Como vai ficar um mês, Né? Se você for um cara paciente, Como vai ficar um mês? Eu vou tentar farmar as aias, E missões assim, Aí amanhã eu volto, Falo pra vocês, Amanhã ou depois de amanhã, O quanto de ofício sobrevivência, O quanto de aias eu peguei, E quanto de, Esse de aço eu peguei também, Nessas missões aqui, Tá? Mas eu aconselho você, A fazer o nosso trivial, Que a gente fazia no ano passado, Que é, Vim, Fortuna e Demos, E farmar aqui as nossas aias, Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, E mais uma vez, Eu convido você, A participar das nossas lives, Na Twitch, Na turma de live, Aqui embaixo, No descritivo do vídeo, Temos aí, Um link pra você, Falou? Deixa o like no vídeo, E até mais, Babydiano tá lá, Rapaz, Tá voltando, Babydiano tá voltando, Falou gente, Até mais, Tchau, Deixa o like no vídeo,